Pessoal, eu gosto muito de videogames. Jogo no celular, na sala de TV. Jogo também com óculos de realidade virtual. É tudo muito legal. Só tem um detalhe, meus pais só me deixam jogar 30 minutos e não são todos os dias, apenas de final de semana. Será que meus pais estão certos? Será que jogar muito videogame faz mal à saúde? Teremos que consultar um especialista. Isso é mais uma missão para o Dr. Kids. Olá, amiguinhos! Estou aqui com a especialista, Dr. Hanna, neurologista. Então, doutora, tenho algumas perguntas para te fazer. Pode falar, Tia Lina. Qual seria o certo? Eu, lá na minha casa, jogo pouco videogame. Em média, uma 20 minutos, meia hora no máximo. Uhum. Mas eu tenho amigos que jogam assim muito, muito, disparado, 3 horas, 2 horas. Qual está correto? Quanto mais ou menos que deu mesmo jogar, estou certo ou não? Então, Tiaguinho, você está certo. O videogame, seja o videogame mesmo, seja o joguinho de celular, o joguinho do tablet, tudo em excesso, esse tipo de jogo, não é bom. Então, o correto é o que você está fazendo. Poucos minutos por dia, de 20 a 30 minutos por dia. Pode falar. E também, não é todo dia. É 25, 25, 30, 20, só de final de semana. Isso não tem uma regra, sabe, Tiaguinho? Isso vai de acordo com o que cada pai vai estar orientando para o seu filho. Alguns preferem que seja só no final de semana, outros deixam que seja poucos minutos ao longo dos dias. Então, isso varia muito. Mas o ideal é que não seja um período muito grande, como são seus amigos, várias horas por dia. Isso não é bom, porque pode ter algumas consequências, Tiago, que podem acarretar problemas para eles no futuro. Quais são os problemas que pode causar e é normal ter dor de cabeça após o videogame? É muito comum, não digo que é normal, mas é muito comum, tá? Porque o brilho da tela, a questão de você manter o foco fixo em um só lugar por muito tempo. Você tem uma empisca. Isso, então, isso são alterações que ajudam, podem gerar a dor de cabeça ou podem aumentar e predispor naquelas pessoas que já têm a dor de cabeça, já têm enxaqueca, já têm encefaleia. Então, tanto a questão do brilho quanto a questão da fixação pode estar piorando a dor de cabeça ou até mesmo desencadeando a dor de cabeça. Muito obrigada pelas informações, doutora. Amiguinhos, sigam as informações do especialista. Não fiquem muito tempo no videogame porque pode prejudicar. É, papais e amiguinhos, na dúvida, consulte sempre um especialista. Sabe onde você encontra a brinquedoteca do Dr. Kids? 450 médicos de todas as especialidades. Faz consultas, faz exames e cirurgias em um único local? É na Clínica Fares. O maior e mais completo polo de atendimento médico especializado do Brasil. Clínica Fares completa e acessível. Dr. Kids realmente está demais. Até a próxima aventura com o Dr. Kids. Tirando dúvidas e aprendendo muitas curiosidades da medicina e do corpo humano. Tchau! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Legenda por Sônia Ruberti